Então, gente, na esteira desse vídeo da matéria sobre os Pinceme, na revista Veja, falando do retorno à moda desse modelo de óculos, a gente resolveu mostrar pra vocês um pouquinho do nosso acervo. Então, vamos começar com a peça que a gente tem aqui no nosso acervo, que é a mais antiga. O que são esses óculos? Com a armação em metal. Então, o interessante desse modelo é que as hastes são extensoras. Você estende as hastes pra usá-la, depois recolhe as hastes pra guardar no estojo. Esse aqui é bem antiguinho mesmo. Uma coisa, assim, preciosa pra qualquer coleção. Das curiosidades que chamam a atenção dos colecionadores são os estojos. Eles são, assim, um caso à parte, vamos dizer. Olha, esse daqui, por exemplo, um estojinho que parece, assim, uma caixinha de pó compacto, de maquiagem, né? Olcinha. Aqui, nós temos o pincenê que as lentes, né? Elas se encaixam... É desse lado aqui. Olha lá. Ele é lindo, ele tem esse trabalho aqui em baixo relevo. Tem banho de ouro. É ouro branco? Ouro branco. E ele... Olha, ele belisca bem o nariz. Parece até que nem foi usado. De tão forte e firme que ele fica no nariz. Charmosinho. Aí, pra guardar, é só... Um cachinho de volta aqui. Beleza. Esse aqui é uma belezura. O estojinho é de couro. Ele tem essa área aqui, olha, em relevo, pra você colocar o monograma com as suas iniciais. É um charme. E ele tem esse furinho aqui, porque neste furinho vai encaixado esse pequeno bracinho aqui em metal que sai da haste do pincenê. E aí, o pincenê não escorrega, não cai pra fora do estojo. Olha o charme em formato de gota dessa lente. Aqui ele não tem as plaquetas, vai direto à lente no nariz. Belezinha. Ainda falando de estojos, olha que coisa linda. Esse aqui é de papier-mâché. Ele tem um desenho decorando. São desenhos japoneses, né? Uma cena de porto. E a abertura dele é diferente também, olha aqui. E ele guarda essa joelhinha aqui. Ele tem a ponte bem flexível também. E ele encaixa bem. O nariz que seja um pouco mais largo, um pouco mais estreito, não importa. Ele é bem flexível. Vamos pra esse aqui. Esse aqui não é um pincenê. Esse aqui é um óculos com hastes. E uma coisa que chama a atenção dos colecionadores, são pequenos detalhes como esse. A etiqueta com o nome e o endereço da antiga proprietária. A Edna Earl, de Ashton, Northenburg, na Inglaterra. É como encontrar, assim, uma anotaçãozinha na borda da página de um livro, sabe? São pequenos detalhes que enriquecem e fazem os olhos do colecionador brilhar. Já esse aqui é a etiqueta que traz a marca, o fabricante. É um papel metalizado com o nome e todas as informações em relevo. É uma graça. Esse aqui, com o estojo diferente, novamente, ele abre assim, ó. Esse pincenê, o que chama atenção nele, é o material, é casco de tartaruga. Olha, a pontezinha curva tá aqui. Esse aqui já é mais estreitinho. Deixa eu ver se ele tem... Ah, é que aqui, olha, ele tem esse mecanismo que eu consigo abrir as plaquetas pra poder encaixar no nariz. Ah, agora vamos ver. Agora sim. E esse aqui, redondinho assim, hoje em dia a gente fala que é o óculos estilo Harry Potter, né? O famoso com o filme do bruxinho. Outra coisa bem interessante é isso aqui. Esse pincenê, ele vem... É do lado direito, né? Ele vem com esse arzinho aqui, pra você ter mais segurança de que o pincenê não vai, de repente, escapulir. Aí ele também tem uma... Um mecanismo aqui pra gente... E aí fica essa correntinha aqui e o ar atrás da orelha pra segurar. Essa joinha aqui. Tá dando pra ver bem a decoração das flores? É papier-mâché. O floral é madri-pérola. E esse pincenê, a ponte, é uma molinha. Então, serve pra quem tem aqui o nariz um pouco mais largo, um pouco mais estreito, vai ajustar e ficar confortável. Esse aqui já vem com um alfinetinho. Pra prender na roupa. Aí, vamos ver como fica. Que tal? Pra encerrar, eu vou encerrar com esse aqui, que vocês devem estar achando que é o pingente do meu colar, mas não é. Esse aqui eram chamados óculos de teatro. Quem sentava lá atrás, colocava os óculos pra enxergar o ópera melhor. E ele tem esse mecanismo aqui na haste. É só empurrar que ele abre. Era usado também por quem não precisava usar os óculos direto, né? Então, ele ficava assim pendurado no pescoço e no momento em que fosse necessário, os óculos já estavam junto à pessoa. E aí, ele bem suavemente se encaixa de volta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esses são apenas alguns. A gente tem um acervo bem grande que, aos poucos, a gente tá disponibilizando lá no nosso site. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem mais detalhes sobre algum desses modelos, entre em contato com a gente. A gente tá aqui... Vocês podem mandar direct pelo Insta, mensagem pelo Facebook, WhatsApp, e-mail. A gente tá em todos os canais aí pra conversar com vocês, tá bom? Beijão. Até.